Meu nome é Luísa, eu tenho 23 anos e eu me formei na Facenze Engenharia Civil no ano de 2021. Antes de eu participar do programa de dupla titulação, eu nunca tinha venhado para fora do país, nem mesmo saído de Sorocaba direito, e eu descobri o programa, antigamente a gente tinha um grupo do WhatsApp da turma de Engenharia Civil, e mandaram uma mensagem no grupo, aí eu descobri o processo seletivo, e eu me inscrevi nele, achando que eu não conseguiria passar, e no fim eu passei e fui selecionado para ir para Portugal. O maior desafio lá foi conciliar a parte acadêmica com a vida pessoal, porque lá eu morava numa residência estudantil, então além de ser estudante eu tinha que conciliar com coisas da casa, então esse para mim foi o maior desafio, e lá também o sistema de aula é um pouco diferente do Brasil, então conciliar é aprender a lidar com a carga horária que eles propunham para a gente, além de aprender uma nova língua, porque por mais que seja português, o português de Portugal e do Brasil, ele é bem diferente em vários aspectos, então também tinha que conciliar tudo isso para conseguir viver normalmente lá. Eu descobri que junto com o programa de dupla situação, a gente tinha um mestrado em construções civis, que era uma parceria também do IPG com a FACENS, e agora eu me formei em Engenheira Civil com o diploma que vale na Europa inteira, então aqui no Brasil a gente tem um diploma que vale em Portugal, mas não em outros países da União Europeia, e com esse programa eu pude conquistar o diploma que vale na União Europeia inteira, e agora eu vou fazer o mestrado em construções civis, que é mais um aprofundamento da área de Engenharia Civil, então a gente estuda várias coisas mais a fundo. Uma dica que eu dou para quem tem interesse em participar, e tem uma experiência fora, se dedique para isso e faça acontecer, porque é uma experiência ótima para agregar no seu currículo acadêmico, na sua parte profissional, mas também na sua vida pessoal, vale muito a pena você crescer muito de forma pessoal lá, então é uma experiência completa para você ter. Como aluna, eu posso dizer que o grande diferencial da FACENS é que eles estreitam o caminho para você conseguir atingir os seus objetivos, então eu nunca conseguiria ter ido para lá sem ter o apoio da FACENS, sem ter esse programa, assim como diversos alunos que viajam também, então a FACENS estreita esse compromisso com você, além de dar todo o suporte para você conseguir chegar até lá, então quando eu precisei de dúvidas de documentação, as pessoas estavam dispostas, quando eu precisei de documentos relacionados que eu tinha que enviar para lá, tinham pessoas que estavam prontas para me atender, e quando eu estava lá eu tive o apoio do pessoal do DRI, então caso eu tivesse alguma dúvida, algum problema, eles estavam dispostos a favor para me atender mesmo, então durante o processo inteiro eu tive apoio da faculdade em relação a isso, e sem eles eu não teria oportunidade de ter para lá. Eu queria muito agradecer a FACENS e o DRI pela oportunidade, foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível, e queria deixar de mensagem para os alunos, é que tentem, vale muito a pena sair da sua zona de conforto, e conhecer outros países, outras culturas, e abrir sua cabeça em diversos sentidos, então tentem, mesmo que vocês falharem, tentem. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti